Aperfeiçoando o imperfeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Aperfeiçoando o imperfeito Dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida Não é fácil Meu irmão entrou com o bole todo Aperfeiçoando o imperfeito Meu focinho Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida Não é fácil O tostão deve ter ficado Muito satisfeito com essa letra Deve ter ficado muito orgulhoso Obrigado Obrigado